Camila, Camila Sangalo Nunes, vem cá, olha, olha a sobrinha de Ivete Sangalo, ó Camila, minha sobrinha maravilhosa cantora, cantora? Canta pra caralho, essa sim é a cantora da família, olha quem fala hein gente, querida, Camila, eu vou mijar podendo ser número dois, podendo ser número dois, mas não vai ser, não vai ser porque meu amor, a energia que eu tô aqui não tem quem faça ele descer, não tem, ele tá agarrado lá, agarrado, atinou um gatinho, ó, a sobrinha vai cantar no garotinho, que lindo, Camila, você canta aquela que eu adoro? Eu canto, agora só se todo mundo, macetei, eu quero ver todo mundo dançando, quebrindo, porra, a menina deve cantar que só, o Ivete Sangalo canta pra porra, velho, porra, velho, se é família então, a menina vai cantar pra porra aí, velho, se darei, eu não tô ouvindo, Tchau, 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 tchau.